Silagem de milho e capim açu, capim canará, a gente misturou os três, vai dar em torno de uns 160 sacos. A gente tá ensilando aqui na roça mesmo. Também sacando ela, aqui a gente vira essa lona, faz uma cobertura com outra, tiramos uma valazinha aqui depois para a água sair, as estacas aqui vão ser colocadas para ajudar a segurar a lona. E aqui para frente, além da palma, quem conhece nosso canal sabe, a gente tá começando a investir aqui no milho pioneiro. Já o milho de terceiro ano de plantio, não é uma cimento mais encruxada, acredito que ela seja encruxada no início. Aqui a gente não perde tempo de forma nenhuma, plantio de palma, onde a gente vai fazer um pasteiro direto. Mombasa no meio, a gente já usou o Mombasa. Mostrando mais um pouco aqui para cima. Veja aí pessoal, aqui a gente vai fazer a limpeza com herbicida, no meio dessa palma. Vamos usar uma herbicida para estar matando esse mato quando a gente cortar esse milho. A gente quer só o capim e a palma. Veja aí que milho top. Aqui a gente fez o consórcio de milho. Capim e Mombasa. Aqui a gente vai tirar esse milho logo, jogamos o capim e Mombasa. Palma. Capim Curumi. Esse é o Curumi. Capim muito bom. Digamos que é um capim elefante mirim. Sentá-lo para pasteiro direto. E é isso aí. Mais um vídeo aí para o nosso canal. Sertão Pessoa do Arari.